Música Bispo Sira considera Timor-Owan Barak, Háulá com consciência e respeito moral no critica Qualidade de educação no Saúde. Ia festa Páscoa Tinané, Bispo Naentolo e a Timor-Leste, composto o Bispo de Ocese Maliana, Dom Norberto Amaral, no dar Presidente Conferência Episcopal Timorense, Arcebispo Metropolite Dili, Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva, XDB, no dar Pró-Presidente Conferência Episcopal Timorense, no Bispo de Ocese Baucau, Dom Leandro Maria Alves, no dar Secretário-Geral Conferência Episcopal Timorense, a Saicarta Pastoral, Basarani Sira, Ia domingo, lorantolo nulo resenida, fulan março, né? Ia carta pastoral, né? Bispo Sira teme aspecto, né? Neves sai preocupação igreja, né? Ia aspecto moral, Bispo Sira, haricatak, sarani Timor-Owan Barak, maghahur, lakonona consciência, kalakon sentido pecado, né? Nune, hahalok pecado, moris buras, ia sociedade, né? Tuir, Bispo Sira, emabarak, maghahur do sentimento autosuficiente, egoísta, hedonista, non-materialista, hodihala, sarani Sira, hacesan, husimaroma, emabarak, pratike, hahalok at, nebelori Sira, banakukun, nohalo, hahalok pecado Sira. Ia aspecto social, Bispo Sira nota, sarani Sira, ha sorohele, krizi, iha valor social, kata Timor-Owan, haulakon valor, nebebeyalas Sira, ulukuda, tamba envolvean, iha grupo Aion, hodih saifunubaluk, ba grupo Seluk, nohamo su odio, vingança, entre zovem Sira. Iha aspecto político, igreja considera, sedaukiha educação política, ideo ba consenso nacional, hodihakomoda interesse, emabaraknian, atuhakiha cultura política, saudável, iha futuro, no sedaukiha solução, ba combate problema, corrupção, colusão, no nepotismo, iha railaran, iha aspecto economia, ladauk, iha campo-travalho, bafunsa, e sira, roda economia, railaran, se iha daçak, tambala iha sistema emprego, nebeestável, ou de garante, trabalhador, sira nem mores, iha aspecto educação, qualidade e ensino, se sai preocupação, iha sociedade, nele, currículo, nebe inconsistente, infraestrutura, se daugdia, capacidade professor, se daugtuir, exigência e ensino, no graduado, barac, la reta, serviço, iha aspecto saúdinian, bispo sira considera, qualidade e atendimento, serviço, saúde, se iha soro, desafio barac, ma canessan, e ma barac moras, ma betauk, ba hospital, tambala con esperança, atendimento lento, falta e moro, facilidade saúdinian, la suficiente, no problema, ma nutrição, nebe afeta, qualidade moris, timoruanian, equipa cobertura, Giamen,